Olá pessoal, sou o professor Jackson Guedes do Colegiado de Farmácia da Univasf e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Plantas Medicinais aqui na nossa instituição. Hoje eu estou aqui na TV Catinga para falar um pouco para vocês sobre a disseminação de informações falsas, as chamadas fake news, sobre o uso de plantas medicinais no tratamento da Covid-19, que é a infecção provocada pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, várias informações têm circulado na internet, principalmente nas redes sociais, com preparações à base de ervas, de plantas medicinais que possam tratar e até curar os sintomas da doença. Então desde já eu queria dizer a todos vocês que essas informações são informações falsas, que não existe nenhum embasamento científico do uso de plantas medicinais ou de produtos naturais no tratamento da Covid-19. A própria Organização Mundial da Saúde não recomenda o uso de terapias alternativas, de terapias tradicionais que ainda não tenham sido testadas, principalmente em estudos clínicos realizados em seres humanos, em pacientes portadores dessa doença. Então a própria OMS não recomenda o uso dessas terapias. Então para vocês terem ideia de algumas informações que têm circulado, em uma delas a informação tem chegado para a gente do uso de água tônica para o tratamento da Covid-19, porque essa água tônica ela tem quinina e a quinina vai combater o coronavírus. De fato, de fato a água tônica tem quinina na sua composição, que é um alcalóide obtido a partir da cinchona officinalis, que é uma planta de origem peruana e que é muito utilizada no tratamento da malária. Essa quinina ela é obtida a partir dessa planta e é utilizada no laboratório para a cintas de outras substâncias, como por exemplo a cloroquina e a hidroxicloroquina. E essa quinina ela é muito utilizada nesse tipo de bebida para dar aquele sabor amargo que é característico da bebida. Mas a concentração de quinina nessa preparação é muito pequena. Ela é insuficiente para tratar a malária e também insuficiente para tratar a infecção do novo coronavírus. Uma outra informação que tem sido muito comum aí é o uso de vapores de óleos essenciais, principalmente o vapor do óleo essencial de eucalipto, para higienizar, para limpar o ambiente e proteger a casa das pessoas do novo coronavírus. Isso também não é verdade. Embora os óleos essenciais eles têm uma atividade antimicrobiana, uma atividade antiviral comprovada, eles não devem ser utilizados para fazer a higienização. Então a medida mais efetiva para fazer a higienização dos ambientes, a higienização dos objetos, ainda é o uso do álcool 70, principalmente para fazer a higienização das mãos, o uso do álcool em gel 70%. Outra informação que tem circulado é o uso do chá de bordo, o tratamento da doença. Um áudio, um vídeo tem circulado pela internet dizendo que o chá de bordo pode curar a pessoa em até 3 minutos depois que ele toma o chá. Isso também não é verdade. Então várias espécies no Brasil são conhecidas como bordo e aí a gente tem a espécie mais conhecida, que é conhecida como bordo verdadeiro, que é a P.1. Bordos, que é o bordo do Chile, que é indicado principalmente para o tratamento de problemas digestivos, problemas hepáticos, prazia, má digestão, tratamento de gastrite, de úlcera e não tem nenhuma indicação do tratamento do coronavírus. Outras espécies de bordo também são conhecidas, como por exemplo a vernonia condensata, que é conhecida como falso bordo, como bordo brasileiro, bordo baiano. Nós temos também a Plectrantos barbatos, que é conhecida também como Malva Santa ou como Malumã, que também são muito indicadas para o tratamento de problemas hepáticos e problemas digestivos e não tem nenhuma indicação, nenhum estudo que comprove o uso dessas plantas no tratamento do coronavírus. E outra coisa que também tem nos deixado muito preocupados é uma planta medicinal conhecida como Quina Quina, que tem como nome científico a Coltária Exsandra, que pertence à família Rubiácea e essa família é a mesma família a qual pertence à Cinchona Oficinalis, de onde se está a Quinina. Então, devido ao nome Quina Quina, muitas pessoas têm utilizado essa planta, têm recomendado o uso dessa planta no tratamento da COVID-19 e isso também não deve ser recomendado, não é aconselhável o uso dessa planta. Essa planta é muito utilizada para o tratamento de problemas hepáticos, para o tratamento de dores, de inflamação e não tem nenhuma indicação para o tratamento da COVID-19. Então, todas essas informações que circulam, mais uma vez, eu gostaria de reforçar, são informações falsas e que até agora, as melhores maneiras para conter o avanço da doença, tem sido o isolamento social, a higienização frequente das mãos e também o uso de máscara. Então, eu queria deixar aqui o nosso contato, o nosso e-mail, que é o neplame.univasso.edu.br. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o uso de plantas medicinais, podem entrar em contato conosco e vai ser um grande prazer a gente trocar essas informações. Boa sorte a todos e muito obrigado à TV Caatinga pela oportunidade de esclarecer a população e de combater essa pandemia da desinformação.